Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é mais uma videoaula sobre geometria analítica. Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre geometria analítica, vá lá no nosso videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá! Primeiro passo aqui, primeira dica que eu vou lhe dar. Se você não sabe nada sobre plano cartesiano, clica aqui nessa videoaula e assista a videoaula, depois volta para cá, que a gente vai usar muito esse conceito de plano cartesiano, tudo bem? Bom, está aqui o plano cartesiano, o eixo do x e o eixo do y, não é isso? O eixo do x a gente chama de abscissas, o do y ordenadas. E aí, professor, o que tem a ver isso? O que tem a ver com a distância? Vamos lá, tenha calma, você vai entender. Eu quero a distância entre o ponto A e o ponto B. Até botei um segmento de reta vermelho, está vendo? Eu quero saber essa distância. Obviamente, a gente está falando da menor distância, existem infinitas distâncias entre A e B. Mas a menor distância é esse segmento de reta, distância aqui para cá, tudo bem? Bom, e aí, professor, como é que eu acho? Primeiro, a gente tem que entender os pontos. O ponto A tem as coordenadas x₁ e y₁ e o B, coordenada x₂ e y₂, certo? Ó, x₂ e y₂ e o A, x₁ e y₁, tudo bem? Bom, quem quiser colocar só na fórmula direto vai acertar também. Mas vamos entender o porquê dessa fórmula aqui, ó. Da onde vem essa fórmula? A distância, você pode perceber, ó, que isso aqui forma um triângulo retângulo. Eu podia botar aqui, ó, um ângulo de 90 graus, forma um triângulo retângulo. Então, a gente pode perceber que isso aqui é hipotenusa, isso aqui é um cateto e outro cateto. Então, a gente poderia fazer o quê? Simplesmente o teorema de Pitágoras. Então, essa fórmula que está aqui, ela representa justamente o teorema de Pitágoras. Então, a gente pode fazer direto aqui na fórmula, se você quiser. E é o jeito que eu vou explicar, porque está na maioria dos livros essa fórmula. Então, a distância de A até B, ó, é igual, fecha aqui, ó, vamos ter calma, ó, x2 menos x1. A gente pode usar isso aqui como um exemplo, ó, quem é x2 e quem é x1? Vamos considerar que aqui é 1, ó, 2, 3, ó, então x1 é 4. Aí, ó, 5, 6, 7, 8. E aqui no eixo do y, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está vendo? Então, a gente tem, ó, x2 menos x1. x2 é quanto? 7. Está vendo? Aqui na fórmula, x2 menos x1. O x2 é quanto? 7. E o x1? 4. Então, você vai botar aqui na fórmula, ó. Ó, abre parênteses, vou deixar para botar a raiz por outro, né? 7 menos 4, fechou. Ao quadrado, ó, então a distância de A para B, pode ser qualquer ponto, certo? No caso aqui é A para B, a distância de A e B. É o quê? x2 menos x1, certo? Ao quadrado, mais y2 menos y1. y2 aqui é quanto, pessoal? 6, y1, 2, certo? Então, 6 menos 2, fecha parênteses, ao quadrado. Aí, bota a raiz aqui, ó. Bota a raiz quadrada, certo? E aqui resolve, né? Distância de A e B é igual... E resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Ó, 7 menos 4, 3, ó. Então, 3 ao quadrado, mais... Vou deixar botar a raiz quadrada por outro, ó. 6 menos 2, 4. Então, ó, 4 ao quadrado. E aqui, ó, raiz quadrada. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando a conta, ó. Distância de A e B é igual... Aí, bota aqui, ó, raiz quadrada. Raiz, ó, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que dá 9. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, que dá 16. E aqui, continua, ó. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Distância de A e B é igual... Raiz quadrada, 9 mais 16 dá 25. E a raiz quadrada de 25 é quanto, pessoal? Raiz quadrada de 25 é 5. Tudo bem? Então, ó, essa distância de A até B é 5. Tudo bem? Se isso aqui fosse em metro, era 5 metros. Se fosse centímetro, era 5 centímetros. Então, 5 unidades de medida. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, vai voltando à videoaula e assiste novamente. Obrigado. Obrigado.